Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Ela tem cartão sem limite Pra gastar E claro, por onde ela passar Rouba a cena em qualquer lugar Ela anda cheirosa, anda na moda Ela é tudo estilosa e gosta de esbanjada As mil maravilhas da vida Ela só pensa em desfrutar Ela tá em cima do salto alto Vestido da Gucci, tomara que caia Andade na veira no asfalto Pra tirar um azia, ela parte pras praia A baladinha com suas amigas A área VIP é reservada Corvo de Derno e o Siroquim Adora tequila na taça Ela tá focada nos golpes Não é interesseiro, é bandida Ela tá focada nos golpes Não é interesseiro, é bandida Treinada final de semana Ela sai pro salão de beleza Ela é sempre linda e radiante Que parece uma princesa Ela curte um reggae e um funk Ela curte balada, ser planeja Ela curte de tudo e mais um pouco Ela é baladeira E é vilão, manda pra elas Então deixa, deixa Deixa ela se acabar Então deixa, deixa Deixa ela dançar Então deixa Deixa ela se acabar Final de semana ela sai Pro salão de beleza Mas sempre linda e radiante Que parece uma princesa Ela curte um reggae e um funk Ela curte balada, ser planeja Ela curte de tudo e mais um pouco Ela é baladeira E é vilão, manda pra elas Então deixa, deixa Deixa ela se acabar Então deixa, deixa Deixa ela dançar Então deixa E se ela se acabar Então deixa Então deixa Então deixa DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Cartão sem limite Pra gastar E claro Por onde ela passar Rouba a cena em qualquer lugar Ela anda Tiroz anda na moda